Então hoje você vê realmente na Eronberg, esses dias o cara tava lá, eu tava, ia fazer abdominal, aí perguntei pra ele, posso revisar isso? Perguntei se tá fazendo aí e tal, ele falou, tô, 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 não, mas pode fazer, eu vou fazer aqui do lado, eu falei, não, termina isso a sério, a gente faltava duas pro cara, não, termina isso a sério, eu espero, tô descansando, não, não, você é prioridade, pode vir, você acredita, é muito legal isso. Não, é ótimo, porque assim, você fala assim, eu agradeci o cara, obrigado pelo reconhecimento e tal, porque o cara reconhecer isso que realmente é um trabalho que a gente tá fazendo. É um trabalho, cara, é muito legal isso, é um trabalho. E o reconhecimento pra hoje é, pra nós não tem preço, né? Não, não, isso é muito legal, cara, muito.